Afinal de contas, o que vai te deixar rico? Renda ativa ou renda passiva? Eu vou começar o vídeo de hoje exatamente com uma pergunta que eu fiz lá no Instagram. Nosso Instagram, se você ainda não é nosso seguidor lá no Instagram, dá uma olhada lá que a gente tem conteúdo lá para a gente complementar aqui o nosso plano 5. Mas enfim, primeiro, o que é o plano 5? Só revisando aqui o plano 5, o plano 5 exatamente vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos em renda fixa, pouquinho, e renda variável, a porção maior que a gente está fazendo aqui. Eu vou dar os passos que exatamente eu iria refazer aqui para chegar nos meus primeiros 5 dígitos. Então eu vou fazer isso junto com você e aí você vai observar, ver se faz sentido para você, se faz sentido para você, você pode de repente também chegar nos seus primeiros 5 dígitos que seria entre 10 mil ou 99 mil reais, depende isso muito de alguns fatores que a gente chama de raízes, que é exatamente a questão do aporte, quanto você vai aportar por mês, a questão dos ativos, quais ativos você vai escolher, tempo, no caso a gente está trabalhando aqui com 365 dias, a paciência que você vai ter que ter ao longo desse período todo, que vai acontecer altos e baixos, e o comprometimento, ou seja, fazer aquilo ali realmente como sendo o seu plano a ser realizado. Mas enfim, eu sou Edgama Zonas Filho, cofundador da Symetry, e eu que estou aqui com você nesse plano, no plano 5. Mas voltando ao vídeo de hoje, a pergunta foi exatamente o que vai te deixar rico, se vai ser a renda ativa ou se vai ser a renda passiva, e a gente fez esse vídeo especial exatamente para tentar responder essa questão. Então vamos lá no vídeo. E aí primeiramente, como eu sempre faço, eu faço aqui uma auline, uma mini auline aqui, exatamente sobre o tema do vídeo. Então aqui eu coloquei aqui renda ativa, em branco, renda passiva eu coloquei aqui embaixo, ainda está no zerado aqui, vamos colocar dessa maneira inicial, e eu tenho as despesas, né? Então vamos fazer através de números, que fica mais fácil de entender, né? E vamos supor que você tem aqui uma renda ativa de 10 mil, tá? 10 mil. Não importa se você tem menos, se você tem mais, tá? É só realmente para ter a ideia daqui de como funciona o processo. E aí, o que acontece? As despesas, né? Vou colocar as despesas aqui, e a maioria das pessoas, infelizmente no Brasil, pega a renda ativa e usa ela como um todo para bancar as despesas, certo? Eu comecei disso porque eu já vivi esse cenário, né? Na verdade eu vivi um cenário até pior, né? Que era, eu vivia um padrão de despesas além da minha renda ativa, né? Eu sei que tem muita gente que ainda faz isso, né? A população endividada, e eu estava nesse bolo aí, tá? Eu sei muito bem como é que funciona. Mas, vou considerar aqui nesse exemplo, que a pessoa lá tem uma renda ativa de 10 mil, e tem um padrão de despesas aqui de 8 mil, tá? 8K. Novamente, só um exemplo, né? Pode ser 8, pode ser 9. Eu vou simular alguma coisa sobrando, tá? Então, essa alguma coisa sobrando é exatamente para construir aqui. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Algo importante, que é exatamente o patrimônio, né? O patrimônio. Aí eu não estou falando de casa própria, né? Isso aí é loucura. Patrimônio. E esse patrimônio aí, no caso aí, é a renda ativa que vai gerar, vai construir, né? Vamos usar essa palavra melhor aí. Esse patrimônio. De que forma? Como vocês podem ver aqui, tem 10 mil da renda ativa e 8 mil despesas. Então, significa que estão sobrando aqui 2K, né? 2 mil, ou seja, que é esse dinheiro de 2 mil, esse 2 mil é exatamente uma das nossas raízes aqui que a gente está falando, que é o aporte, tá? O aporte. Então, esse aporte aí mensal de 2 mil, que vai fazer com que esse patrimônio aqui cresça a ponto de que isso aqui, na verdade, vai chegar um ponto, e esse ponto que a gente deseja aqui, que é de 8K também, né? De renda passiva. Nesse caso aqui, para ficar mais fácil, eu vou considerar renda passiva somente através dos dividendos, tá? Mas sempre como eu falo, renda passiva, vou até reforçar aqui, né? Renda passiva envolve aqui dividendos, mais ganho capital. Ganho capital. Certo? Mas aqui, para ficar mais fácil a conta, né? Eu vou colocar como dividendos. Então, os dividendos aqui, eu já fiz a continha aqui, deixa eu até pegar aqui minha continha. É uma regrazinha de 3, né? Então, para 8 mil, significa aí 96 mil reais anuais. 96 mil reais anuais. Aqui eu estou falando mensal. Esqueci de comentar aqui, é por mês, tá? Tudo isso aqui é mensal. 96 mil reais anuais. Isso aqui, eu vou considerar aqui um dividendozinho de 5%. E aí, só reforçando, esse dividendo pode ser, a gente está falando, como a gente está falando de renda variável aqui no nosso plano 5, mas pode ser qualquer outra coisa que gere renda passiva, né? É só reforçando que renda passiva significa você ter renda em que você não dispõe a trabalho algum ou pouco trabalho. Ou seja, você vai ter renda sem suor do seu trabalho, tá? Então, essa seria a jogada aqui. Então, aqui seria x, aqui quanto seria esse patrimônio? E aqui, 100%, tá? Já fiz a contínua aqui. Então, esse x aqui seria 1.920 milhões, tá? Então, esse aqui seria o patrimônio a ser alcançado, considerando isso aqui, de 5% ao ano, né? Ao ano, tá? De renda passiva através de dividendos, tá? Eu não estou considerando o ganho capital para não ficar complicado o cálculo. Enfim. E aí, reforçando. Quem gerou isso aqui, né? Foi o patrimônio. E aí, o que acontece? Aí que é a jogada, né? Quando, quando a renda passiva alcança o patamar das despesas, né? Aí você está o que a gente chama livre. Livre. E aí, obviamente, é bom você considerar uma margem, né? Não considerar exatamente aquele valor, 8 mil igual àquelas despesas, tá? Então, tem que ter uma margenzinha, sei lá, duas vezes, né? Vamos colocar duas vezes, de repente, 16 mil. Mas, para facilitar, eu estou colocando igual. Aí, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, você pode, não estou dizendo que deve, tá? Cessar os aportes. Não tem mais aporte aqui nessa situação. Por quê? Toda a despesa aqui é bancada pelo pela renda passiva, tá? Certo? Anteriormente, a despesa era bancada, esqueci de colocar aqui, né? Era bancada pela renda ativa, né? Estou falando no processo da construção do patrimônio, né? Então, aqui, nesse momento, você pode cortar a renda ativa, bancando as despesas, e você vive agora livre, livre, através de quê? Do patrimônio acumulado, através dos aportes mensais, do tempo, né? Dos ativos que você escolher, paciência e comprometimento, né? Então, essa renda passiva consegue bancar as suas despesas. Nesse momento, a pergunta, você está rico aqui? Você está rico? Não, né? Você está rico? Não. A resposta é óbvia. Não, né? Então, para você continuar no processo e assim assistir, e assim alcançar um patrimônio de tal forma que te deixe rico, realmente, porque é um patrimônio de 1 milhão e 920, né? Se eu chegar para muitas pessoas, elas vão dizer que elas estão ricas com 1 milhão de reais, 1 milhão e 920. Mas, na verdade, como você pode ver, não estão ricas. Elas estão com patrimônio suficiente para bancar uma vida de 8 mil reais. Então, esse é um dos principais problemas que a gente tem aí, na verdade, né? Então, com 8 mil reais, você tem uma vida, pelo menos hoje, eu não estou considerando nem inflação, né? Uma vida razoável. Dá para viver tranquilo. Dá para tirar umas férias e tal, né? Mas você não está rico. Você estaria rico, de repente, se você tivesse aqui 10 vezes esse valor aí. Ou seja, o que significaria? Significaria, né? 80 mil por mês. 80 mil por mês. Ou seja, se você tivesse um padrão de vida de 8 mil, que você recebe, através de renda passiva, de 80 mil reais, aí sim, você está rico. Porque está 10 vezes mais daquilo que você precisa para viver. Tá? Muitas vezes, o que acontece é que, quando você atinge aquele valor, de repente, você aumenta o padrão de vida, né? Então, o seu padrão de vida já não é mais 8 mil. De repente, vai para 50 mil. E aí, se acontecer de ir para 80 mil, então significa que você vai ter que focar cada vez mais na renda ativa. Então, a renda ativa que é a mola propulsora do negócio. É ela que vai te garantir os aportes, né? É ela que vai te fazer crescer o seu patrimônio. Ao longo do tempo, obviamente, a renda passiva, a construção do patrimônio, ela vai ter um papel lá crescente, né? Exatamente como eu vou mostrar agora nesse... nesses resultados aqui. Então, aqui eu simulei exatamente aquela situação, né? Quanto tempo demoraria para construir aquele patrimônio lá de 1 milhão e 920 mil para bancar a renda mensal, o seu padrão de vida de 8 mil reais? Então, eu coloquei aqui o valor inicial de 2 mil reais, aporte, né? E o valor mensal de 2 mil reais também. Não estou corrigindo pela inflação, tá? Simulando uma taxa de 1,54%, então, isso, em 15 anos, você alcança exatamente aquele valor da liberdade lá. Então, nesse momento, você não está rico, você está livre. Se você continuar esse aporte através do tempo, né? Vamos colocar aqui 35 anos. Vamos ver quanto é que dá. 35 anos. Não sei, se você tiver 25 anos aí, né? Seria até um valor razoável aí, né? Você vai estar com 60 anos. E aí, já tem um patrimônio de 80 milhões de reais. 80 milhões e aí, já vai gerar uma renda passiva muito maior. Quase que 10 vezes aquele valor que a gente estava considerando lá, né? Se fosse 10 vezes aí, aí já seria uma coisa realmente mais interessante. Mas, não, já passou, né? De 10 vezes, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. É, já passou, né? Daí você estaria rico aqui, né? Ou seja, no tempo, ao longo do tempo, aqueles aportes e os ativos que você escolheu, aí você vai conseguir chegar a essa, a essa riqueza, né? Mas só que ao longo do tempo, né? Aqui eu coloquei 35 anos. Tá, Edgar, e como é que vocês aí da Symmetri podem ajudar a gente, tá? A nossa missão aqui no Plano 5, além de chegar nesses primeiros cinco dígitos, né? Obviamente, tem todo um processo, já fiz até uma arvorezinha aqui, né? Os cinco dígitos é exatamente o primeiro processo, né? Primeira etapa, né? Você vai chegar nos seis, depois, depois nos sete dígitos e, de repente, até no oitavo dígito. Depende muito do processo de você todo aqui. Aqui, como eu mostrei, aqui tem o oitavo dígito, os 80 milhões já são oito dígitos de patrimônio, mas isso é tempo também, né? Tem a questão do aporte. A nossa, nosso objetivo, a nossa meta aqui na Symmetri, porque ela surgiu, né? Pra quem não conhece, a Symmetri é uma startup que desenvolve soluções baseadas em machine learning, inteligência artificial, exatamente pra te dar apoio na decisão dos investimentos. Por que a gente desenvolveu isso? Porque a nossa missão é que você foque aqui naquilo que é importante, né? Que é exatamente você conseguir gerar cada vez mais renda ativa e que esse processo de criação do patrimônio seja mais rápido, sem perda de tempo, sem estresse e ainda conseguindo ganhos assimétricos, tá? Então, por exemplo, qual seria o efeito aqui? Vamos considerar essa mesma taxa de juros mensal que eu coloquei 1,54%, não é ao dia, tá? É ao mês. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, que você, ah, agora eu consegui focar mais, eu entendi que eu tenho que ser melhor profissional, trabalhar mais no meu negócio, na minha renda ativa, seja você servidor público, privado, empresário, outono, qualquer coisa, trader, né? Tem trader que vive de trade, que é profissional. Então, o que acontece? Eu consegui fazer, gerar aí 3 mil reais. Em vez de 2 mil reais, eu vou aportar agora 3 mil reais. Olha como cresceu. Foi para 2 milhões e 886 mil o patrimônio. Então, a primeira coisa que a gente ajuda aqui nas nossas soluções é exatamente para você focar, ter mais tempo para focar naquilo que interessa, que é exatamente a sua renda ativa, a geração de renda ativa. Para que sobre mais dinheiro, para que você construa mais patrimônio, na porte mais, né? Então, é aquele ciclo, né? Ciclo que a gente vai conseguir aqui alcançar. E mais, não só isso, né? A gente tem também o pensamento assimétrico. O que seria o pensamento assimétrico? É exatamente no ponto dos ativos, né? A gente tem aí a raiz do aporte, a raiz do aporte e a raiz do ativos, né? Aqui no ativos é exatamente onde a gente trabalha também, tá? De tal forma que você tenha retornos mais assimétricos a ponto de que em vez de 1,54, olha a diferença se a gente tiver 2%. Hoje, a minha carteira pública que eu divulgo de tempos em tempos, ela está em torno de 2%, um pouquinho mais de 2% ao mês. Isso já tem quase 3 anos, 2 anos de carteira, né? Mas, enfim, com 2% ao mês, lembra que era 1 milhão? Agora são 5, 5 milhões e 218 mil. Isso aqui, deixa eu ver aqui, só para ter uma ideia, 5, 218, não tinha feito esse calculante, vezes 0,05, que seria o rendimento da mensal, né? Dos dividendos, dividido por 12. Já daria uma renda mensal de 21.740 mil. Ou seja, olhando aquele gráfico aqui, né? Já teriam, em vez de 8 mil reais mensais, 20 mil reais mensais, só alterando lá no aporte e nos ativos. Exatamente no aporte, porque você focou mais na sua renda ativa e no rendimento mensal, porque você obteve, através de retorno em empresas, em ações, em ativos, um pouco maior, né? Esse pouquinho maior, que foi 0,5% maior, já fez uma diferença enorme. imagina se fosse, por exemplo, 2,5. Já foi para 10 milhões, 10 milhões de reais. E vamos estender mais, vamos supor que você tem aí 30 anos, já está ganhando esse valor aí e tal, e você quer se aposentar daqui, sei lá, 20 anos, 30, aí 20, 50 anos, dá para aproveitar para caramba ainda, né? Então seria 20 anos. 45.598.000, tá? E olha o detalhe, né? Olha o detalhe. O aporte foi de 722.000 reais. O patrimônio acumulado, 45.598.000. Só para ter uma ideia, aí sim, para não ter dúvida, você está rico, tá? 45.598.000, né? Eu acho que foi isso. Vezes 0,05% dividido por 12, seria uma renda mensal de 189.000 reais. Ou seja, mais de 100.000 reais de renda mensal, considerando aí, no caso, os dividendos. Então, nesse caso, aí você já está rico, tá? Então, eu quero que você entenda aqui nesse vídeo que a mola propulsora aí é a renda ativa, tá? Quanto mais você tem dinheiro sobrando para gerar, construir patrimônio, mais rápido o processo. Quanto melhores ativos você escolher e menos perda de tempo, né? Você vai ter na escolha, melhor vai ser o negócio, melhor vai ser o processo, menos estressante vai ser o processo. Então, o vídeo de hoje é exatamente para mostrar e entender isso, né? Que você entenda como funciona a renda ativa ligada à renda passiva. Certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aí, compartilhar com seus amigos. e, principalmente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Abraços e bons investimentos a todos e até amanhã.